A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Aprezado telespectador É uma alegria chegar até você nesse momento de fé E o momento de fé nós estamos recuperando Trazendo de volta aqui na Nova Era TV Um convite que precisamos externar o agradecimento Ao meu grande amigo Alain Sel Que ao longo da história faz com que muitas vidas Muitas pessoas passem por aqui nesta bancada E cheguem a todos os cantos e recantos Não só da região serrana Mas do mundo E esta palavra e este programa Que chega até você hoje Como um programa de abertura Nesta quinta-feira que também é especial E vai ao ar como reprise Durante a semana Traz este cultivo Daquilo que para nós é vida É vivência Momento de fé Eu te convido a acompanhar Em todos os nossos programas Com a participação especial de cada convidado Cada convidado Que estará aqui junto conosco Para partilhar Para trazer presente As suas realidades A sua vida A sua experiência Sobretudo daquilo que nós estamos Inserindo nesse programa Como cristãos Leigos Homens Mulheres Aqueles e aquelas que testemunham Na sua vida No dia a dia A fé Nada mais Nada menos A sua fé Este programa Será um espaço de reflexão De oração Um programa de contemplação Um programa em que a música Elemento principiante na nossa alma No nosso coração Vai te ajudar a refletir E fazer com que você Aí Do outro lado Possa sentir-se cada vez mais Querido, querida, amado, amada Por aquele a quem nós cremos Acreditamos Que nos deu o dom da vida E nós cultivamos isso Através da nossa fé Este programa Querido telespectador Meu amigo, minha amiga Assim já posso chamar você Ele vem como uma partilha de vida Ele vem Como um sinal visível Da presença de Cristo No meio daqueles e daquelas Que se fazem irmãos e irmãs Uns dos outros Momento de fé E nesta primeira edição Deste programa Que depois de muitos anos Está sendo reeditado Nós temos aqui A presença De um cidadão De um cristão Chamado Paulo Henrique Ramos Godói Paulinho Há alguns meses atrás Depois de 14 anos Quando retornei Alarges Conheci o Paulinho Paulinho Trabalhamos juntos Na equipe da pastoral Do Colégio Santa Rosa Tem o seu dom Mas ele vai contar Para a gente A sua trajetória A sua vida Vai interagir conosco Dando esse testemunho de fé Paulinho, bem-vindo A esta primeira edição Do novo programa Momento de Fé E gostaria de te fazer Uma pergunta Que você fosse bem livre Para nos ajudar A testemunhar A vivenciar E a partilhar Com os telespectadores Quem é o Paulo Henrique Ramos Godói? Primeiramente quero agradecer A oportunidade de estar aqui No momento de fé Podendo partilhar um pouco Da minha Pequena e humilde história Mas Que eu Que eu admiro muito Essa trajetória Que até agora Estou aqui Neste momento Podendo vivenciar Essa oportunidade Você nasceu aonde, Paulinho? Então, nasci na Serra Catarinense Em Laje, Santa Catarina No Nossa Senhora dos Prazeres Sou filho de Paulo Roberto dos Ramos Godói E Maristela Ramos Godói Dois maravilhosos pais Que me ensinaram Os princípios da vida E me ensinaram A importância do amor E A pergunta Quem sou eu Ela é muito Um pouco complexa De se responder Quando nós Porque nós Às vezes não nos observamos E nem percebemos A nossa trajetória Mas eu me considero Uma pessoa Que gosta de viver Eu acho que isso É o que me define Assim Nessa minha Trajetória Na emoção De querer Às vezes Até um pouco Um tanto Exacerbada Essa vontade De querer viver Mas eu Eu Sou uma pessoa Que Gosto de viver E com alegria Com entusiasmo Presenciando A oportunidade De cada dia Estar aqui na terra Podendo levar O que eu A minha vocação O dom Que Que eu recebi Esse dom divino Que como você falou Do início Da música Que está presente Na vida de todas as pessoas Durante todos os dias Então Eu sou uma pessoa Que Que venho Dessa trajetória Qual é a sua O seu talento Que o pessoal Que te conhece Aqui Paulinho Acho que a música Eu Ah Eu sou muito Eu sou muito Como dizem Sou muito musical Então Tudo que A minha vida Sempre está envolvida Ela reverbera Dentro da música Tanto é que Eu sou professor De música Do Colégio Santa Rosa Trabalho na educação infantil Com musicalização Também Nos projetos Lá E onde mais Você desenvolve projetos Ou já desenvolveu Então Eu Comecei Minha trajetória No município Trabalhando No Caique Do Caique do Guarujá É Onde eu tive a oportunidade De trabalhar Com os idosos Então Tive a oportunidade De poder Fazer música Com eles E também Ensinar a criançada Tocar violão E Desde Foi Durante um tempo Até Aqui tem Eu quero Deixar aqui Meu agradecimento Ao Alair Cel Por sempre Nos apoiar Enquanto Projeto Samba Raiz Que foi um projeto Que eu idealizei Em 2012 Que atendeu Muitas crianças No final do projeto Ali já estávamos Atendendo 360 Crianças Fazendo aquele Resgate do samba Daquela música Antiga Que tem muito Valor E Hoje Como eu falei Eu trabalho no Colégio Santa Rosa E também Retomamos O projeto Samba Raiz Na comunidade Do Itapuã Lá no Bairro São Miguel Através Da parceria Com a Caritas E as irmãs Salvatorianas Então Estou muito Contente Neste momento De poder Retomar Essa atividade Que A cada dia Eu tenho mais Respeito A música E a oportunidade Que ela pode dar Para Essas crianças Que as vezes Não tem Essa oportunidade De a música Chegar até elas Se eu fizesse Uma Uma pergunta Paulinho Se resuma Em uma música Certamente Você iria cantar Uma bela Melodia Mas agora Eu vou te fazer Uma outra Pergunta Resuma o Paulinho Em uma palavra Alegria Alegria Estamos aqui No primeiro momento Me abalou Mas depois Eu fui Como eu falei Acho que a vontade De Foi um processo Doloroso Eu não vou negar Eu acho Eu acho Eu acho que é Para todas as pessoas Que estão A nossa volta Até mesmo Para a escola Todas as pessoas A família Todo mundo Que está A tua volta Recebe essa notícia Como um baque Mas eu Eu nunca mais esqueço Eu estava sentado Na primeira sessão De quimioterapia Após eu terminar A sessão De quimioterapia Eu estava Com o violão Do meu lado E eu Toquei E eu E o médico Passou e Comentou com a enfermeira Ele vai Ele vai Vai sobreviver Devido a música Eu tinha Plena confiança Assim Primeiramente Eu acho que Confiança em Deus É um momento Turbulento Muito turbulento Para todas as pessoas E principalmente Para mim Internamente Nessa questão De por que eu E eu comecei A me perguntar O por que não Eu Mas eu tinha Plena Não sei se era Uma certeza Mas algo me dizia Que eu ia superar Aquilo E a música Ela Esteve aliada Junto comigo Nesse momento E onde que entra A fé A fé Eu acho que a fé Ela entra na vontade De viver Eu repito isso Quando você tem Vontade de viver A fé Ela está muito Ligada a você Porque Ela Quando a pessoa Tem vontade De viver Eu sinto que Deus está contigo O tempo todo E eu acredito Que ele Percebe isso Ele deve perceber Que aquela pessoa Tem vontade Gana De querer Continuar Aqui E Devido a Eu acho que A minha trajetória Por lugares Onde eu passei Na cidade E aonde Eu pude Proporcionar A música Para crianças Em comunidades Periféricas Com Que a realidade Era extremamente Difícil Eu acredito Que neste momento Eu percebi Que a fé Estava Que Que algo de bom Eu tinha feito E eu não sei Se é retribuição Eu acredito Que seja Então Eu vejo A vida Sempre como Essa forma De viver Essa vontade De viver E eu acredito Que a fé Esteja aí Junto comigo Eu acredito Muito mesmo Em Jesus Cristo Jesus Cristo Para mim Ele é O meu Guia O meu Alicerce Eu Tenho Plena confiança Em Jesus E todos os Ensinamentos Que ele nos passou E se nós Seguirmos Esses ensinamentos Que ele fala Que é viver Na alegria Viver com amor E por amor Todas as pessoas Conseguem superar As suas adversidades Essa é a primeira Edição do programa Momento de Fé Com a presença Hoje do nosso amigo Paulinho Testemunhando Através da sua vida A sua fé Momento de Fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV O mundo lá fora É pequeno para quem ainda está crescendo Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias Mais que apenas educar Nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos Do berçário ao terceirão Matrículas abertas Colégio Santa Rosa Futuros brilhantes de geração em geração Música 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 Amém. O programa Momento de Fé, em sua primeira edição, depois de uma longa jornada de dormência, nós estamos com alegria chegando até você, meu amigo, minha amiga, telespectador, através da Nova Era TV. Minha gratidão ao parceiro, ao amigo, a Laírcel, pelo convite e, sobretudo, aquilo que nós iremos partilhar, transmitir até você, vai te ajudar a viver, a testemunhar, a ressignificar, quem sabe, na tua vida, na tua missão, a tua fé. Nós vivemos, esta semana, um momento muito especial. Para nós cristãos, para nós que somos igreja, que vive esse processo de sinodalidade, de comunhão, de participação, de missão, de caminhar juntos, estamos vivenciando a Semana Santa, a Semana Maior, o coração do ano litúrgico, Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, presente e atualizado na vida do povo, na vida da gente. Certamente você que acredita na pessoa, na presença de Cristo, vive esta semana na sua comunidade, no seu grupo de família, e faz com que o teu testemunho de fé transborde, transforme e, ao mesmo tempo, seja sinal da vida e vida em abundância para todos. Hoje é quinta-feira santa, o dia em que Jesus institui o sacramento do amor, do serviço, a instituição da Eucaristia e do lava-pés. Jesus lava os pés dos seus amigos, que nós possamos deixar-se lavar os pés pelo Cristo. E nós hoje, dentro deste ano vocacional, queremos dizer muito obrigado a todos os presbíteros, todos os padres, hoje é o dia do sacerdócio, a vocês, homens ordenados, que nos ajudam, que nos levam até o Cristo, o Cristo e a Eucaristia. A quinta-feira santa, com ela, iniciamos o trido pascal. Esse programa está indo como primeira edição, nesta noite de quinta-feira santa, mas amanhã nós celebramos o dia da sexta-feira santa, Páscoa da Cruz, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós temos ao nosso lado a realidade da dor, do sofrimento, do lamento e também da morte, como certeza que um dia nós vamos adormecer no Cristo, mas com Ele ressuscitaremos. Meu irmão, minha irmã, viver e testemunhar a fé nesta semana santa, neste tempo quaresmal que estamos vivendo, nos insere no contexto do seguimento de Jesus e faz com que eu, Paulinho, o céu, todos aqueles e aquelas que creem na presença do Cristo sejam transformados. Mas nós não ficamos na sexta-feira santa, na paixão, no lamento, na dor. Nós caminhamos, caminhamos rumo à ressurreição e através do batismo somos renovados, novas criaturas, e chegamos contemplar o sábado santo com um profundo silêncio que faz com que esta espiritualidade e esta passagem brote do nosso coração chegue fazer com que todos nós possamos ressuscitar. Já o domingo da Páscoa nos traz a grande novidade Jesus ressuscitado no meio de nós. Jesus é a centralidade da nossa fé. Jesus ressuscitado. Jesus vivo, Jesus presente, Jesus que se deu como alimento, Jesus que nos faz homens e mulheres novos e novas pela sua ressurreição. Ele está vivo, Ele está presente no meio de nós. E este tempo pascal que nós estamos iniciando, estamos vivendo, faz com que na plenitude do nosso dia a dia, da nossa missão, da nossa vida pessoal, familiar, comunitária, a gente possa testemunhar com esta atitude que o nosso convidado hoje disse, alegria. Que nós sejamos testemunhas da alegria do ressuscitado no meio de todos nós. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos e a gente quando vê passa adiante às vezes pra chegar depressa a igreja seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pela beira das calçadas e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego e a gente quando vê dizem a tua melhor que trabalhasse e não pedisse seu nome é Jesus Cristo está banido nas rodas sociais e das igrejas porque dele fizeram rei potente enquanto ele vive como um pobre com entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos entre nós está e não o conhecemos entre nós está e nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo, está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento Por um mundo de amor e de justiça Mas logo que contesta pela paz A ordem o obriga a ser de guerra Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Chegou até você Amém. Amém. Amém.